Gente, boa noite a todos. Obrigada pela presença e disponibilidade do tempo de vocês. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a minha omnichannel, omnicanalidade e a experiência do usuário, que é um assunto que está cada vez mais em voga nesse momento que estamos passando por uma pandemia e os processos não só de aceleração digital, mas de transformação na área do varejo como um todo, têm mudado bastante. Então, como eu falei, vamos entrar nesse assunto, vamos imerir um pouquinho hoje em omnichannel e experiência do usuário. Para começar, é bom dar clareza exatamente o que é o omnichannel, o conceito em si. Antigamente, a gente escutava muito falar em multichannel, varejo multicanal. O que era o varejo multicanal? O consumidor, ele poderia escolher o meio do qual ele queria adquirir um produto-serviço, que poderia ser numa loja, numa conveniência, na web, em dispositivos mobile ou em qualquer uma das redes sociais. O omnichannel, hoje, ele coloca o consumidor como centro de tudo. E o consumidor, ele pode começar uma compra ou num ambiente web e terminar ela de forma em redes sociais ou na loja. Então, o omnichannel, ele trabalha exatamente as estratégias do varejo, colocando o consumidor como centro com as plataformas de forma integrada se comunicando, fazendo com que a informação não se perca com base na análise de dados, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho o case da Amaro. A Amaro é uma loja brasileira que tem se destacado bastante no Brasil. Ela lançou em 2012 no mercado e é uma loja que lançou primeiramente na plataforma digital. A Amaro, ela constituiu, quando ela lançou no mercado, um time dela de TI que era maior do que o time dos próprios stylings, que é uma marca focada em roupa. E ela focou em fornecer para o cliente a experiência na jornada do consumo e todo o mapeamento de dados desse cliente. Três, quatro anos depois, a Amaro resolveu lançar os Guideshops. O que eram os Guideshops? São lojas em ambientes físicos, onde ele proporciona para o cliente toda a imersão digital. Então, o cliente entra, ele tem vendedoras que funcionam como uma espécie de consultoras de estilo e aí ele vai para o computador e escolhe as roupas que ele quer provar. Quando ele vai para o provador, ele tem iPads. Então, o cliente pode escolher outras peças que ele quer provar via iPad. A consultora de estilo desce as roupas que o cliente deseja. Você prova. Se você quiser, nas peças ainda tem um QR Code. E aí você escaneia o QR Code e tem informações, não só sobre aquela roupa que você escolheu, qual é o tipo de tecido, mas também com sugestões de composições de look, fazendo com que o consumidor pense em gastar cada vez mais de forma sutil. Então, a Mara lançou essas Guideshops em alguns estados do Brasil. É uma loja que tem sido destacada muito, muito, por ter se lançado unicamente no ambiente digital e ter lançado o espaço físico que eles chamam Guideshops, que são experiências de marca. E quando você compra e escolhe a roupa dentro da loja, você não leva a sacola para casa. Você volta para o computador da loja, escolhe a forma de pagamento que você quer fazer e você recebe, no mesmo dia, o produto na sua casa. E isso, eu tive a oportunidade, quando eu estive em São Paulo, eu visitei uma loja da Amaro porque eu queria, de fato, ter essa experiência de consumo e entender como era o mapeamento dessa jornada. Então, eu fui na loja, escolhi no iPad uma peça, provei, gostei, fiz meu cadastro. E aí, eu recebi no hotel de noite a mercadoria, de uma forma, assim, muito cuidadosa, numa caça que vinham com cartão agradecendo minha primeira compra na Amaro, me dando um compondo de desconto para as próximas compras. E, através do meu cadastro, tinha a data do meu aniversário. E aí, pela data do meu aniversário, eles mapearam até qual era meu signo e mandam, via newsletter, roupas que têm a ver com os astros do signo de Libra, que é o meu signo. Então, até hoje, eu recebo todo um guia de estilo da Amaro com coleções de verão, de inverno, de outono, que têm a ver não só com a peça que eu adquiri na primeira vez, mas com o que tem a ver com o meu signo também. E aí, um ponto interessante, com relação a isso que eu estou falando, é que as lojas físicas, elas representam, longe, um quarto das vendas dessa loja. E representam uma estratégia mais sólida diante de um comércio eletrônico, quando a gente fala do e-commerce brasileiro, que já vale mais de 50 bilhões de reais, vem crescendo, mas ainda representa menos de 5% das vendas do país. Quando a gente fala isso nos Estados Unidos, hoje a gente já tem o dobro dessa porcentagem. E aí, um outro case que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho bem interessante desse universo de experiência de consumo e de Omnichannel, são as lojas da Nike. A Nike lançou uma loja nos Estados Unidos com conceito totalmente futurista, com presença do Omnichannel e fortíssima a experiência do usuário. São seis andares de loja, nessa loja deles modelo de Nova York. Vocês podem observar aqui que tem todo um projeto de inovação que faz com que o consumidor respire um pouco esse ar tecnológico. E aqui desse lado, onde eu coloquei a foto desse tênis, o cliente está em cima de uma plataforma que detecta qual é o tipo de pisada e ele sugere todos os tênis que têm a ver com o tipo de pisada do cliente. Então, via aplicativo, na loja ele já diz em quais andares ele vai encontrar o tênis, você já coloca o número do seu pé e ele já diz, pelo QR Code, se tem o número disponível do modelo que você gostou. Um outro ponto interessante também com relação à Nike é que todos os andares da loja têm um modelo de self-shackouting. O que é isso? A pessoa vai lá, consegue escolher qualquer produto, não precisa falar com nenhum vendedor, através do aplicativo ela pode desabilitar o alarme, fazer a experimentação das roupas, colocar o produto numa sacola e sair sem falar com ninguém. E um outro ponto também positivo é que, como a loja tem seis andares, eles fizeram um mapeamento todo de cenário de acordo com o tipo de esporte. Então, se a pessoa está procurando um tipo de tênis voltado para a corrida, ele tem um andar todo ambientado para que a pessoa sinta a imersão de quem está correndo. Então, você pode calçar o tênis, subir numa esteira para ver se o tênis é adequado para a sua coluna e para o tipo de corrida que você quer fazer. Seja de trilha, seja de esteira, enfim. Da mesma forma, o lado de basquete. Tem toda uma ambientação com os jogadores de basquete, tipos de roupa desse segmento, bermudas, camisetas e os tênis adequados. E isso é feito um mapeamento por toda a loja. Então, se você joga tênis, se você joga vôlei, toda a loja está dividida dessa forma com o mapeamento da jornada do consumo do cliente. E um outro dado muito importante que é tão utilizado tanto na Amaro quanto na Nike é o uso do Big Data. Então, grande parte da boa experiência que é oferecida por ambas dessas lojas é resultado da análise e da otimização de dados. No caso da Nike, o subsolo da loja, ele foi criado exatamente para atender aos moradores de Nova York. Então, o que é que eles fazem? O mapeamento, tudo que os moradores que moram em Nova York e na cidade procuram com relação a blusa, sapato ou produtos da Nike, eles colocam isso no subsolo da loja. Os itens mais procurados é que entram nesse andar. Então, quando você entra na loja, se você der de cara com algum produto que você estava olhando, ou no seu iPhone, ou no seu iPad, ou no computador, em qualquer dispositivo, de fato, não é loucura. É mapeamento do consumo, são os itens que foram mais procurados. E até todo o projeto da loja foi otimizado para que fosse facilmente deslocável, móveis e fazer projeções com relação a eventos, visita de jogadores, enfim. Então, a seleção dessas peças do subsolo mudam quase que diariamente. Existe um time focado em analisar os dados da jornada dos clientes que estão procurando itens na loja da Nike, e esses itens ficam exatamente no subsolo da loja. Um outro ponto também bem interessante com relação à experiência do consumo é que eles têm dentro da loja um laboratório. Então, qualquer item que você pegar da loja, você pode customizar. Você pode colher um tênis, mudar a cor de catarço, colocar pin, colocar adereços, escolher a cor do símbolo da Nike que pode ser colocado no tênis. Então, essa etapa de personalização oferece mais uma etapa de experiência de consumo para aquele que está visitando a loja. E aí, quando a gente vai para o detalhamento, tanto da parte de Omnichannel, que é uma presença fortíssima, a integração das plataformas dentro da loja, a gente também percebe outros pontos que são super favoráveis à experiência do consumo de quem visitam a loja do segmento esportivo. Então, a gente percebe aí a imersão no mundo do esportwear, o free-to-less retail, que é exatamente o varejo sem atritos, o cliente pode entrar na loja, comprar o que quiser e não falar com ninguém, a questão do Omnichannel, o próprio atendimento personalizado, se for necessário, a questão da customização, o uso de dados. E um outro ponto fortíssimo é o visual merchandising, que a loja, como eu pontuei há pouco, ela é toda desmontada. Então, isso mostra aí uma série de planejamentos que foi feito, não só pelo time de tecnologia, mas como time também de arquitetura, a parte de visual merchandising, em si, de comunicação, para que haja integração em todo o processo e mapeamento da jornada do cliente. Um outro ponto também muito forte é a questão do storytelling. Então, toda a loja tem os produtos acompanhando um storytelling imagético, textual ou sensorial que enriquece a experiência de compra. Rui, tem algumas pessoas pedindo para entrar. Perdão. Que enriquece a experiência de compra. Então, sejam através de vídeos... Oi, Rafa. Oi, Rafa. Vou fazer só uma observação. É que, como você é anfitriã agora, eu não consigo mais autorizar as pessoas. Quem tem que autorizar é você. Tá? Ok. Com relação ao storytelling, então, essa questão de fornecer não só no visual, mas no textual e no sensorial enriquece muito a experiência de compra. Porque você vai procurar um tênis específico para uma jornada sua de esportes ou de basquete ou de vôlei. e ele mostra toda uma ambientação que faz você imergir no cenário do produto que você quer comprar. O outro case bastante interessante é o Museum of Ice Creaming. Então, foi o primeiro museu no mundo, que é o Museu do Sorvete, que foi projetado com 100% dos ambientes instagramáveis. O que é isso? Um museu que foi feito para as pessoas tirarem fotos nas posições que quiserem no mundo do Instagram. E o que é mais interessante é que é um museu instagramável, onde todas as projeções e os lados de arquitetura que foram de decoração projetados e executados são feitos para encantar crianças. Mas quem mais frequenta esse museu são adultos que vão lá para fazer várias fotos e poses. Muitos pais levam os filhos, mas quem mais se diverte com relação ao lado imagético são os adultos. E aí eu coloquei algumas fotos aí para vocês entenderem como as pessoas vão prontas para se exibir no Instagram que fez a visita ao museu. Aqui tem um outro cenário, tem uma criancinha também. Para vocês terem ideia, essa foto aqui ao lado direito, superior, é uma piscina de confetes. Eles também fizeram uma piscina de marshmallow, onde a pessoa pode cair nessa piscina, eles ficam todo dia atualizando, colocando novos marshmallows e você pode tirar fotos e comer os marshmallows também. E aqui ao outro lado é um ambiente imagético que eles fizeram de picolês com grandes formatos para as pessoas também brincarem e se divertirem no espaço. Quais as vantagens de tudo isso aí que eu vim pontuando? A Accenture, ela fez um estudo onde revelou que os consumidores que têm acesso a múltiplos canais de compra, eles gastam cerca de 37% a mais do que empresas que têm canais únicos. Por que isso? Hoje você pega o transibilizado no seu dispositivo mobile por uma propaganda e aí você tem interesse em adquirir esse produto, mas você não tem certeza se você quer comprá-lo ou não. E aí você muda de dispositivo, liga o seu notebook e você é impactado de novo. por esse anúncio, o que faz que você dê uma olhada com mais cuidado com relação ao produto e acaba imergindo nesse cenário de compra e muitas vezes comprando sem nem mesmo perceber o quanto todo esse cenário de omnicaminalidade influenciou no mapeamento da sua jornada de consumo. O outro ponto também muito relevante é a questão das estratégias de vendas para públicos segmentados, que hoje, diferentemente do retém, no próprio grupo, a gente tem feito muito isso, onde a gente segmentou o grupo em verticais, em segmentos, em nichos de mercados dos clientes que atendemos. Então, é exatamente aquele olhar de entender que cada cliente é único. E o mundo digital, ele permite reconhecer essas necessidades através do Big Data e com essas necessidades, através do Big Data, da análise de dados, a gente consegue traçar as estratégias detalhadas com mais objetividade e personalizadas. E a empresa, dessa forma, consegue entregar ao cliente as soluções que ele deseja num tempo e no lugar certo. Um outro ponto muito relevante também é o mapeamento das vendas, porque a interação entre os canais permite que as tendências de vendas sejam mapeadas e monitoradas para que o empreendedor consiga identificar o comportamento e tomar decisões certeiras para o seu negócio com relação aos gostos dos clientes. E um outro ponto também bem relevante é a questão do atendimento personalizado, que o modelo facilita o armazenamento e o rastreio de interações com os clientes. Então, é coletado o histórico, o atendente sabe com quem ele está falando, sabe quem é os gostos deles, consegue fazer ofertas personalizadas baseadas nas suas últimas compras e gastos e os dados de navegação do cliente. Aqui eu levantei para você o índice que apesar de apenas 4% do total das vendas do varejo brasileiro acontecerem online, a internet influencia em mais de 50% das compras que são efetuadas nas lojas físicas por consumidores conectados. De acordo com as informações do próprio Compre e Confie, que é divulgado no Canaltech, o faturamento do varejo digital cresceu 64% durante a Páscoa deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. Então foram encontradas novas formas de você adquirir os ovos e produtos de Páscoa, dar presente para as suas famílias no meio de uma pandemia e isso foi uma vertente bastante crescente no âmbito digital. Outra análise bastante importante também que foi realizada pela mesma organização foi a respeito do primeiro trimestre de 2020, no qual houve um aumento de 32% em pedidos e 26% em faturamento neste tipo de compra e também em comparação com o ano passado. Então, resumidamente, trata-se de uma estratégia que no longo prazo leva-se a uma redução significativa nos custos de uma empresa. Ainda assim, eu levantei essa informação do Sendesk Omnichannel Benchmark 2018 que fala que ainda estamos muito longe de ser um país de referência nessa estratégia de Omnichannel. Mas, o Brasil ocupa o décimo lugar no ranking. De duas mil empresas analisadas, apenas 3.5 oferecem suporte Omnichannel. E aí, isso é um dado muito importante de forma que as empresas e os empreendedores percebam o quanto é importante na gestão dos seus negócios a integração de várias plataformas para que facilite o mapeamento da jornada de consumo do seu cliente. A rentabilidade assim do varejo deve crescer 30% com o Omnichannel. E os consumidores que usam esse canais de forma integrada de atendimento, eles gastam até 20% a mais do que os que compram nos ambientes físicos convencionais. Hoje, os consumidores eles são caçadores de experiência. Sua empresa precisa entregar uma boa experiência se quiser fazer com que ele volte e seja fiel à sua marca. Então, a gente tem aí o mundo de informações nas mãos dos clientes, seja procurando um serviço, seja procurando um produto para adquirir. E esse mapeamento de informações que você encontra no ambiente web também faz com que esses caçadores de experiência fiquem cada vez mais exigentes no modelo de sua compra. Então, muitas vezes as compras que acontecem num ambiente físico, o cliente já está com todas as informações que ele precisa com relação àquele produto e já chega mais objetivo na loja para perder menos tempo dele ou talvez porque ele não quer ter tanto contato com o próprio vendedor. E aí, vamos falar um pouquinho de toda a inteligência de dados que é aplicada a essa jornada de consumo do cliente. A gente vem falando muito aí no mercado de inteligência artificial e se a gente parar para observar ela já está acessível para empresas de todos os tamanhos e de todos os formatos. O Rafa. Oi. Eu queria fazer só um parêntese aqui. Eu percebi que você vamos separar. Você separou essa primeira parte mostrando alguns cases e tal muito ligados ao varejo. Eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui da área de serviço. Como a gente poderia tratar o Omnichannel para a área de serviços? Qual é a tendência? Como é que a gente poderia explicar como estão as empresas nessa área? E o Douglas lá de Caruaru? Ele falou da experiência dele já no atendimento. Ele foi ontem no médico. Ele já teve uma experiência ali na prática. Estou vendo aqui também no grupo do professor Gustavo Neves que é da Fundação Dom Cabral. Deve trabalhar também com muitos clientes. Deve ter um desafio imenso também para a área de serviços. A gente sabe que no varejo o desafio é muito grande, mas já nós temos muitos cases, alguns cases como você acabou de mostrar aí. O que a gente poderia falar dessa experiência do cliente na área de serviços? Tanto na área de serviço quanto na área de produtos, o raciocínio é o mesmo, da Omnichannelidade. O foco é a integração das plataformas. Então, seja para adquirir um plano de saúde o cliente tem que estar preparado para falar com a empresa, ouvir o WhatsApp e tem que haver aí uma base de inteligência de dados cruzadas para que o cliente consiga terminar esse fechamento de um plano de saúde ou via telefone, ou via web através de um chatbot com o uso de inteligência artificial. O formato é o mesmo. A Omnichannelidade fala exatamente da integração das plataformas para que o cliente faça a aquisição de um produto ou serviço de forma relevante com relação ao que ele quer. Então, o importante de tudo isso é a gente olhar que hoje existem inúmeras ferramentas, por exemplo, os chatbots estão muito utilizados na área de serviço. A gente teve agora uma experiência bem relevante. Você diria que é uma tendência, você diria que é uma tendência, por exemplo, a atendente do consultório médico tradicional, ela daqui a pouco ser substituída por um robô que vai, por exemplo, no aplicativo dizer assim, ó, não precisa, o médico só chegou agora às nove horas da manhã, a sua consulta que estava prevista para o meio-dia está automaticamente remarcada para as quatorze horas, porque ele era para ter chegado às duas horas, às sete horas da manhã. A gente já está vendo algumas experiências disso na prática em alguns consultórios aí do país, não é, Rafaela? Exato, exatamente. Então, a omnicanalidade se encaixa tanto para os dois perfis, tanto quando a gente fala de serviço, tanto quando a gente fala de produto. o fim da omnicanalidade. Então, a gente poderia dizer que a fila de espera, aquela fila chata que a gente fica no dentista, no médico, que eles prometem uma hora e nunca cumprem, talvez isso esteja com os dias contados. Com certeza, existe até um estudo, vai até com relação à área jurídica, à área de direito. Até com relação à área de direito, é que os próprios bolts, a própria inteligência consegue fazer leitura de contratos e vai entrar só uma pessoa, um capital humano no final para poder fazer a leitura, mapear relevâncias e fazer o contato final com o cliente. Então, assim, tanto na área jurídica quanto na área médica, as substituições de certas funções vão ser claramente substituídas pelo uso da própria inteligência artificial. Fazer com que o cliente não fique mais esperando em pé numa fila, avisar para ele ouvir o WhatsApp, ouvir o telefone, o próprio Bolt falando pelo telefone. Está próximo à sua consulta, pode chegar a 10 minutos. Então, tudo isso vai acontecer de forma integrada entre as plataformas e o cliente, o empreendedor, ele precisa fazer com que isso chegue de forma muito tangível nas mãos do cliente para que ele tenha uma experiência positiva de consumo, seja bens ou seja de serviço com relação à marca que ele está se relacionando. E aí, como eu estava pontuando, a inteligência já está acessível para todo o tamanho de empresa, com a construção de botes, o uso da inteligência artificial e cognitiva, já tem inúmeras ferramentas hoje disponíveis com bases de conhecimento público no mercado. O maior limitador hoje, quando a gente fala da inteligência artificial, não é a tecnologia, mas sim os profissionais que estão com um número relevante de dados nas suas mãos e tem que saber fazer a leitura desses dados e gerar os insights corretos para aplicar na jornada de consumo do cliente. Então, as empresas precisam ter, em curto e médio prazo, ter que usar isso no dia a dia e ter cada vez mais um time multidisciplinar. A gente vem conversando isso muito no grupo, a importância hoje da gente ter profissionais de estatística, sociologia, publicitário, desenvolvedores e o quanto isso agrega na jornada de consumo da gente entender o tipo de cliente, o tipo de serviço que a gente está prestando através da comunicação. E aí, um case bem interessante, quer falar, Rui? Só para fazer um registro aqui, Rafa, entraram algumas pessoas recentemente da área de varejo também, que eu dei uma olhada aqui, o Lucas, por exemplo, que eu vi aqui, acho que o Alexandre também, e eles são empresários do varejo, a gente conversou com eles inclusive ontem, e a gente viu o seguinte, eles estão, tem muita gente de varejo que nessa pandemia fez em 100 dias o que não se conseguiu fazer em 5 anos, fazendo o que a gente gosta de chamar de iPhone 1, que é pegar o seu negócio que estava ali no analógico e ir para o digital sem fazer um escaneamento, porque tem muitas empresas que pegaram o que era analógico e jogou no digital, isso não é transformação digital, então, tem uma galera muito legal aqui na Paraíba e em Pernambuco também, que a gente tem uma relação boa em Alagoas ali, fazendo isso. Muito bom, agora, o desafio agora é já ir para o iPhone 2, é começar a minerar os dados, é começar a entender nessa relação multicanais, porque o consumidor, repito o que eu disse há pouco, estou repetindo para eles que chegaram agora, o consumidor daqui a pouco não quer entrar no WhatsApp e ficar recebendo ali peça por peça, objeto por objeto, não, ele quer poder entrar na plataforma e comparar como você colocou isso muito bem. No setor de serviço, da mesma forma, quer dizer, os escritórios médicos, os consultórios médicos, eles vão ter que se reinventar, aquele negócio do consumidor ficar esperando, o médico promete chegar de 7 horas da manhã, ele chega de 10, e ele ficar na fila, não, aquilo ali vai acabar, porque nós vamos ter consultórios automatizando essa relação desde a chegada do médico e mudando automaticamente a fila de espera, nós vamos ter muito mais tecnologia embarcada do que a telemedicina, nós vamos ter uma revolução no setor de saúde tão grande a partir das farmácias, sabe o que vai acontecer? Essa coisa que o Douglas, lá de Caruaru, falou agora, quando ele saiu da consulta médica que ele recebeu a receita no WhatsApp, essa receita já já vai ser uma receita em QR Code, e esse QR Code vai estar linkado com a plataforma tipo um RAP da vida, e esse RAP vai vender, entregar o medicamento, não da farmácia do lado, mas direto do laboratório, eu participei essa semana de um grupo que discutiu fortemente com essa tendência. Ou seja, a farmácia que hoje tem no RAP um parceiro, já sabe que ele vai ser um concorrente nos próximos meses, porque ele está pegando aqueles dados, tratando e mandando para os laboratórios. E aí o médico, na hora que assina no QR Code lá, na assinatura digital, o CRM dele, vai naquela própria forma para o laboratório e o consumidor vai ter remédio mais barato chegando na casa dele, porque também as empresas em logística, especializadas em logística para remédios, estão chegando aí, é um mercado que está se reinventando rapidamente. Então é importante a gente entender esse game que agora a gente vai acelerar de forma bem mais rápida e mais eficiente. Tem muita gente reclamando aqui no chat, eu vou começar a abrir já já, sobre o James. Ah, o James não é legal, eu pedi e não deu certo. E por que o iFood está lá bombando? Porque o James, ele é mais recente, ainda tem problemas de aprendizado, de experiência e tal. O iFood não, já tem mapeado o hábito de consumo. Então, por que o iFood chega no pão de açúcar? Ele diz, olha, o meu sorvete tem que ser em uma embalagem diferenciada e em uma geladeira separada, porque na hora que eu for comprar massa, bolacha, café, eu vou deixar para passar na geladeira do sorvete por último. Então, por isso que o iFood já pensou o negócio mais rápido e o James ainda está ali se adaptando. Vocês viram que esse time é fundamental, porque algumas pessoas estão tendo experiências com o James, não estão gostando e não vão voltar para o James. Porque se elas forem para o iFood, tiveram uma boa experiência, tchau. Daí é importante a gente focar um pouco no entendimento desse game que vai ficando cada vez mais disputado, como eu disse, aliados hoje da mesma cadeia, concorrentes nos próximos meses. Pode prosseguir, Rafa. Eu vou só fazer um parênteses, Rafa, que eu não te apresentei no começo, porque eu disse que você... Começa aí, eu pensei que você ia ligar para gravar. E aí você já começou a palestra. Eu vou apresentar para quem chegou depois. a Rafaela Barros, ela é recifrência, publicitária, eu não vou dizer quantos anos não, mas é pouco, né, Rafa? Pela sua idade. Estou brincando. Mas ela, apesar de jovem assim, ela já passou por Ampla, RGA, Italo Bianchi, Casa, já atendeu clientes do grupo JCPM, do João Carlos Parnedonça, da Rede Globo, da Fiat, Baterias Moura. e tem sete anos em gestão de shoppings. Com o Rio Mar, lá em Recife, ela ajudou a abrir o Rio Mar, Manaíra Shopping, Mangabeira Shopping, especializada em marketing de um modo geral, comercial, merchandising, possui MBA em marketing digital, gestão de mercado de luxo, gestão em negócios em Milão, gestão em branding, marcas e serviços. Ela é empreendedora na BeWise, BeWise Beach, que é uma empresa que a Rafaela, comigo, a gente inventou aí e faz um sucesso danado, não é, Rafa? Depois a gente pode explicar o que a BeWise Beach faz. E já nasceu digital, né? Já nasceu digital. E ela é diretora de novos negócios do Sim Group, a nossa empresa. Então, a Rafaela Barros, com essa experiência toda, ela lidera a parte de business das nossas empresas, do Sim Group, e nós já convidamos hoje para bater esse papo porque a gente acha que é preciso ajudar as pessoas que estão nesse momento aqui conosco, multiplicar essas ideias porque nessa nova economia nós precisamos fomentar esse novo game para que todos fiquem na mesma página e a gente consiga fazer com que as empresas locais, as empresas regionais, as empresas aqui do Nordeste, elas entendam o game para concorrer com as empresas globais. Porque o que é que ocorre? A empresa daqui pode perder mercado para uma empresa da China já já, na área de serviços, por exemplo. Na área de produtos, a gente sabe que a China já está aqui há muitos anos. Agora, de serviços e outras... Pois é, isso vai ser mais rápido ainda porque com o consumidor brasileiro, nordestino, regional, passando a consumir muito no digital, escancarou a porta da concorrência. Daí é importante a gente ser o que a gente chama aqui agora de professor e aluno ao mesmo tempo, compartilhando ideias aqui e aprendizados para a gente ficar na mesma página que as grandes empresas do mundo já estão. Por favor, Rafa, pode prosseguir. E aí, outro case interessante para a gente conversar é o da Magalu. O Magazine Luiza, ela criou a persona da Magalu que cada vez mais tem feições similares ao ser humano e interage de uma forma muito bacana onde as pessoas esquecem que ela é simplesmente um bolso, né? A Magazine Luiza, agora nesse processo de pandemia, ela acelerou de forma muito rápida o processo digital. Ela fez 50 dias que estavam projetados em apenas três semanas. Então, o Marketplace da Magazine Luiza que tem apenas 30 parceiros, eles em três semanas pularam para 24 mil parceiros. É um case super relevante e que mostra o quanto eles estavam preparados no planejamento tecnológico para fazer com que isso acontecesse no e-commerce de forma mais acelerada. Pode falar. Ô, Rafa, eu ia comentar, né? Essa questão aí da personificação da Magalu é tão forte que ela recebe até cantadas nas redes sociais. É. É uma coisa bem estranha. ou a persona dela, o avatar foi criado de uma forma tão intuitiva que chega em alguns momentos as pessoas acham que está falando como uma boneca real, né? Isso. E aí eu separei para vocês aqui alguns elementos que me surpreendeu bastante. Eu fui impactada ontem no meu dispositivo mobile no iPhone por esse posto patrocinado aí da Magazine Luiza que é ela utilizando produtos da Neutrodina. Então, a Magalu fazendo toda a rotina dela de cuidados de beleza com produtos reais que é utilizados por nós no mundo real e de forma muito leve de forma muito natural além de ela estar assim interagindo e mostrando um mix de produtos, né? Exatamente. Um mix de produtos que está sendo vendido na plataforma e além de outras situações aqui de ela interagindo em diversos cenários com um ser humano normal. Então, assim, eu estou vendo aqui a Magalu na piscina de maiô curtindo o dia-a-dia a Magalu aqui fazendo campanhas contra o câncer de mama de prevenção Magalu tirando selfie interagindo com o smartphone dela e a Magalu também fazendo campanha Ei moça finja que vai fazer compra no app Magalu lá tem um botão para denunciar contra a violência da mulher. Então, a gente vê todo um mapeamento com um avatar extremamente bem feito intuitivo e uma afeição muito afetiva e que dá vontade do consumidor ter esse contato com ela. E a Magalu hoje, quando você faz uma compra no WhatsApp, eles trocam mensagem com você para saber como foi a jornada da sua compra e ela ainda responde para você com um coraçãozinho azul que é o coraçãozinho referente à cor original do Magazine Luiza. Rafa, e é importante destacar o seguinte, a Magazine Luiza não chegou por aqui só porque decidiu investir no digital nas redes sociais e fazer a Magalu não. Ela, primeiro, ela comprou uma agência digital americana e jogou dentro da empresa. Ela tem uma das maiores agências de propaganda do mundo. Ela tem uma consultoria de comunicação para criticar o trabalho do marketing e das agências. e ela investiu em dados. Então, por exemplo, quando ela comprou a Netshoes, ela não comprou a Netshoes porque ela queria vender tênis. Ela comprou a Netshoes porque ela percebeu o seguinte, olha, eu vou levar cinco anos para poder pegar os dados das classes A e B. Eu já tenho de C mais, então eu preciso de AB. E aí comprou o cadastro do Netshoes. Veja que jogada interessante. E aí ela passou a dominar praticamente todos os segmentos. Isso é o quê? É usar dados, é usar inteligência para se comunicar um a um com o seu consumidor. Então, a recomendação para a turma de varejos que está aqui e a turma também de serviços é coloque times complementares dentro da sua estrutura de comunicação, de marketing e gestão e ponha esse time para semanalmente se atualizar. Quer dizer, o presidente da companhia, o CEO, o diretor, o fundador, ele precisa entender que ele precisa do marketing digital, e o marketing digital não é só post, card nas redes sociais. É isso sim, mas também é uma boa plataforma no Google, ou seja, um bom site e um site não é simplesmente um site institucional, é um site que tenha tráfego, que possa permitir ao usuário navegar com a usuabilidade legal, que tenha um bom meio de pagamento, de fácil acesso, que tenha uma logística, inclusive reversa, que a Americanas hoje faz isso com maestria no Brasil. Por exemplo, eu comprei um produto, uma capa de celular no Americanas, e o fornecedor não tinha. Nesse mesmo produto, eu comprei cabos de carregadores. E o que a Americanas fez? para não gastar na logística reversa, ela me deu tudo de graça. Não quis. Ela disse, vou cancelar a sua compra, já que eu não vou te entregar a capinha, também não vou cobrar o cabo. Mas por que ela me deu? Porque ela sabe que mandar uma pessoa pegar aqui o cabo, se eu quisesse desistir, ia custar caro. Então, ela já faz a conta da logística reversa. E para poder fazer isso, você tem que ter um time multidisciplinar ali na empresa. Então, a gente recomenda ter uma consultoria para poder fazer as críticas que, às vezes, o fundador ali na ansiedade de dar certo não consegue fazer. Ter a turma do digital, ter uma estrutura de marketing que não é um jornalista, um assessor de imprensa de um web design. Pode até ter essa turma dentro, mas tem que ter um analista de... de dados de inteligência. Quer dizer, alguém que seja da área de dados de inteligência para poder saber ou comunicar com aqueles dados que vão sendo gerados. Ou seja, você gasta, obviamente, bem menos do que eles gastavam, por exemplo, na época tradicional, lá na televisão, no rádio e tal. Mas, em compensação, naquela época, você não precisava ter uma grande equipe interna. Hoje, é preciso você ir montando um time, porque você vai ganhar um jogo. As pequenas empresas estão bem no Instagram, no Facebook, mas quando começa a escalar, o risco é grande. Por quê? Na escala, você precisa ter um time mais complexo para poder fazer a transformação. Hoje, a gente fez uma reunião com a Unimed Caruaru e eu estava comentando com o Douglas aqui no começo, para a gente rodar o e-commerce lá, não tem menos de 15 pessoas trabalhando. O Bruno, que lidera a vertical saúde no single grupo, ele sabe disso. Ou seja, é muita gente para fazer valer. Agora, as vantagens são imensas, porque nós conseguimos vender gastando menos o cliente, enfim, o custo de aquisição do cliente, o famoso CAC, vai lá para baixo. Vou dar um testemunho pessoal sobre o Magazine Luiza. Fala, Rodrigo. Nos anos 2000, mais ou menos, o Magazine Luiza resolveu vir para Minas Gerais e a gente ajudou no lançamento da implantação do Magazine aqui em Minas. E desde aquela época, o Magazine Luiza ainda era o quarto no Brasil, não era a força que é hoje, não é a Magalu, nada disso. Ela era um player grande, mas era o quarto ainda. Mas são duas coisas muito importantes que eles têm no DNA. O primeiro deles é o seguinte, eles não iam para nenhum lugar sem fazer muita pesquisa. Ah, eu vou abrir uma loja numa cidade tal. Eles sempre fizeram muita pesquisa, ou seja, a questão da informação e do dado para eles sempre foi absolutamente essencial para tomar qualquer decisão. E outra coisa que na época a gente não sabia e ficamos sabendo é que eles valorizam demais e tem uma bela de uma política de valorização do próprio profissional deles, das pessoas que trabalham lá. Os profissionais do Magazine Luiza, desde o vendedor na loja até as pessoas que estão lá na empresa, no marketing, etc., eles têm um orgulho. A cultura deles é muito forte. Obviamente, a dona, ela consegue passar muito, isso é uma bela dona liderança, e as pessoas têm um orgulho danado de trabalhar lá e isso também atrai muito as pessoas do concorrente para querer trabalhar no Magazine Luiza. Então, são dois pontos essenciais que fizeram ela chegar onde chegou. Muito bem. Olha a Rafa. Vamos lá. E aí, com relação à experiência do usuário e um pouquinho das plataformas que a gente vem conversando, o grande desafio é exatamente saber o time para entrar na plataforma e como você pode usar ela a seu favor. E aí, tudo isso que a gente vem conversando agora da experiência do usuário, a gente para para perceber a importância de entender o comportamento humano. Então, é um pouco de sociologia e quanto mais a gente entende o comportamento de consumo desse cliente, mais a gente tem a capacidade de poder olhar o que pode dar certo e já prever os possíveis problemas e pensar como a gente pode minimizar esses impactos. Então, a metodologia e a forma para olhar os dados não muda. O grande problema em si, hoje, das muitas empresas é que estão cheias de dados nas mãos, mas existe uma escassez muito grande com relação à leitura desses dados, com relação aos insights e com a relação à análise deles. e aí, falando um pouquinho sobre esse mapeamento dos pontos da jornada do consumidor e da transformação que os dados nos proporcionam, eu levantei alguns dados aqui que eu achei, até confesso que eu me impressionei quando eu vi. É que hoje, quando você está no Instagram, o brasileiro já passa em média quase duas horas por dia, quando você decupa isso para certas categorias de idades, então tem gente que chega a passar cinco horas no Instagram, tem gente que chega a passar uma média de três horas e meia a quatro. E isso tudo dá uma média de uma barra de rolagem de mais de 70 metros de conteúdo por dia. Então, você ali manuseando, você não tem ideia de quanto conteúdo às vezes você está absorvendo de uma forma única. e para entrar mais um pouquinho assim no universo de informações que nós já colocamos a nosso favor e que já nos fizeram esquecer de alguns pontos e supremacia de outros, é que hoje a tecnologia tem milhares de ferramentas que utilizam recursos para nos ajudar. Então, você pode fazer alertas de aniversário tanto no celular quanto no seu e-mail no Google Agendas, você pode utilizar o Google Trends, você pode botar alertas no Google com relação a notícias que você tem interesse para ver, então você não precisa nem utilizar mais o campo de busca do Google. São poucas as pessoas hoje em que sabem telefones de celular ou de pai, mãe, de esposo, de amigos, porque já está tudo na memória do telefone e até mesmo a questão de você transacionar online sem precisar de ter um cartão de crédito físico. Então, esses aí são alguns pontos muito relevantes que eu encontrei com relação ao mapeamento da jornada de consumo e que às vezes as coisas estão tão automáticas no nosso dia-a-dia que a gente não para para pensar em quanto de informação a gente já deixou de lado porque a tecnologia está fazendo por nós. E aí um outro ponto também é com relação ao custo-benefício, né? O consumidor, ele está cada vez mais sensível com essa relação e tantas oportunidades nas áreas de serviços e de produtos, enfim, as promoções devem estar alinhadas com esse momento do cliente e devem estar alinhadas com as oportunidades do mercado. O cliente hoje está cada vez mais buscando informações onde controlar o produto. Então, o entendimento desse momento também passa por um exercício não só em análise, mas principalmente de uma aplicação da empatia na jornada do cliente. Um outro ponto bem interessante é com relação à estratégia do Croesel. porque essa estratégia de você estar em várias plataformas ao mesmo tempo e de cruzar possibilidades de venda faz com que o processo de compra seja muito mais escalonado e você possa entregar em várias categorias. Então, produtos que sejam interesses a partir da experiência de compra do cliente. É isso. Eu aqui pontuei para vocês alguns pontos de referência, mas no geral o que eu queria deixar para vocês aqui hoje é a importância de entender a integração das plataformas, seja ela num ambiente de serviços, seja ela num ambiente de aquisição de produtos tangíveis e o quanto isso pode impactar não só na experiência de consumo, mas como no faturamento de uma empresa. A curto prazo o investimento pode ser alto, mas a longo prazo você vai ter uma redução de uma série de fatores físicos que você precisava ter anteriormente para fazer sua jornada de compra do cliente. É isso, minha gente. Queria agradecer a todos. Vamos deixar agora o canal aberto para debate. Queria fazer um agradecimento especial a Tito que juntou todas as minhas ideias e organizações e me ajudou na construção da minha apresentação. E agradecer a todos que estão presentes. Eu vi Querózinho, o Querózinho está por aí, Rony, enfim, alguns clientes nossos e é o nosso mestre Rui. Querózinho está aí? Está. Dá um abração bem grande para ele aí. Querózinho que é o nosso guru aí do grupo Duca lá de Recife que nos inspira e é parceiro nosso de grandes jornadas. Abração para ele. Fazer um registro aqui, Rafael, dizer o seguinte, que algumas pessoas, a Renata, por exemplo, ela disse o seguinte, eu só me decepciono com o James sempre que vou pedir uma feira online e eles mostram o cardápio de produtos, cadê aqui? De produtos do supermercado, mas quando vou efetuar a compra, o Personal Shopper diz que está faltando a maioria dos produtos, aí é uma luta para estornar o valor. eu também tive a mesma experiência, eu tive a mesma experiência com o Rappi. Por que isso acontece? Porque é o seguinte, ir para o online já é difícil. E ir para o online e atrelar isso à logística, não é, Rafa? isso é passar para o purgatório. Então, o que tem batido na gente, quer dizer, o nosso desafio do nosso grupo hoje em dia, eu tenho dito por onde converso, e Ando, e Rafaela, e Rodrigo, Bruno, enfim, o pessoal que atua nos nossos redes, o nosso maior desafio é ensinar o que não é transformação digital hoje. Esse é o nosso maior desafio. A gente tem feito isso e outra coisa, é dizer, fundador, a transformação só acontece no seu negócio se for tocada por você, não há delegue. Por quê? É muito complexo, é muito complicado. E hoje, como as pessoas, elas duram pouco nas organizações, os fundadores entregam, às vezes, um determinado projeto a alguém, a um gerente, e o gerente vai embora e aqui o some. Além do mais, na hora de fazer esse processo de implementação da transformação, muita gente sai porque perde função e tal, então, é muito complicado. E nessa, especificamente, nessa história do James aí, eu quero trazer um debate que serve para muita gente que está aqui, que a grande pergunta das pessoas, a grande dúvida hoje é, eu crio o meu próprio aplicativo, eu crio o meu próprio marketplace ou eu vou para o dos outros. Por exemplo, eu digo claramente, se você é dono de um restaurante, não crie seu aplicativo, vá para o iFood. Mas, ruim, é um absurdo que o iFood cobra. É um absurdo porque você não está entendendo o game. O iFood não é um aplicativo de logística. O iFood é o marketplace. Dentro do marketplace, ele entrega logística. Não é ito? Não é título? Não é ítalo? É, exatamente. É uma vetrênia o iFood. Fora o exemplo que tu deu do Magalu, ele está comprando o que é que vem até lá. Ele entrar no iFood e são todos os dados que ele vai ter acesso, né? Do próprio iFood. Exatamente. Pois é. Então, nós, a China já viveu isso, mas na frente da gente, que é o seguinte, nós vivemos a época do super apps, o que é o seguinte, são aplicativos que vão fazer tudo porque os celulares das pessoas não cabem mais tanto aplicativo. Então, imagina, em João Pessoa, você tem 10 restaurantes da sua preferência, você vai baixar 10 aplicativos? Não vai. Você vai ficar com o iFood que resume todos os restaurantes. E tem muita questão da adaptabilidade também, né? Se o iFood ele cobra taxas altas, você também tem que pensar em como fazer o seu negócio rodar dentro de uma plataforma que vai lhe entregar. Boa noite. Boa noite. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Lucas, se apresenta aí, Lucas, para a Rafaela e para os demais. Prazer, Lucas. Desculpa, eu estar sem a imagem porque eu estou dirigindo aqui. meu nome é Lucas, eu tenho uma loja aqui em João Pessoa, na Paraíba. É uma rede de lojas. A gente tem três lojas aqui. E a gente iniciou no digital. Não sei se está pegando legal porque está no som do carro. Está sim, está muito bom. Então, aí a gente teve o primeiro contato com o digital, quebrou a cara, assim, tipo, foi fazer por si só e não conseguiu, entendeu? Aí agora a gente está com a plataforma que é integrada com o nosso ERP e a gente iniciou essa operação novamente e eu afrento, como o Rui falou agora, eu afrento a operação que, tipo, a empresa é familiar e eu estou nesse braço agora do e-commerce. E eu queria saber a respeito de marketplace, o que é que vocês acham? São duas perguntas. em relação à logística. Sua área é distribuição, não é, Lucas? A gente vende material esportivo, estilo Net Shoes. É, tipo, a gente está... A gente... O pessoal da Net Shoes já entrou em contato aí, a gente com menos de três meses de loja, assim, depois que migrou para a nova plataforma, aí eles entraram em contato, aí a gente está na negociação aí para ser marketplace deles, mas eu estou achando isso que você falou, ah, a taxa é injusta, é muito... É o, tipo, 19%. Se eu for botar isso, botar meu imposto ainda, é outro imposto, praticamente, isso aí para mim. Você tem margem hoje, Lucas? Como é teu estoque? Você conseguiria atender fácil outros estados? Você tem logística? Porque é muito importante na questão do marketplace você pensar aí na distribuição e na canalização dos teus produtos, né? Uhum. A grande pergunta que você tem que fazer é de escala. O marketplace do Netchoose vai lhe dar uma escala enorme que você dificilmente teria com o seu próprio. A grande, a pergunta de Rafa é chave. Você tem condições de escalabilidade? Você tem produto para escalar? Se tiver, talvez, vale a pena. sim, com certeza. Tem muito fornecedor que, assim, né? Não só as grandes marcas que eu programo antes, mas, tipo, a maioria dos fornecedores eu tenho estoque e quando eles têm estoque, eu tenho estoque, entendeu? Tipo, a gente tem três lojas aqui e usa o estoque das três para alimentar o sistema, entendeu? Aí, a gente tem um estoque considerável que dê para atender. Geralmente, a gente aconselha a fazer o seguinte, nosso aconselhamento é você rodar nos dois motores. Você faz uma experiência no marketplace da Netchoose, mesmo que você tenha um prejuízo ali no começo, mas você, pelo menos, vai entender a jornada inteira para poder se você decidir montar o seu, você não cometer erros fatais. Porque o grande problema das empresas é fazer o seu e, por exemplo, a integradora de pagamento não funciona, a logística reversa dá prejuízos e aí o cliente que pede uma vez não vai voltar para lhe pedir. Então, talvez, o grande segredo seja você fazer um teste lá ou para ficar de vez ou para ter certeza de que você pode fazer sozinho, Lucas. Talvez seja uma ideia. E fazer um teste com os seus produtos. A da casa é um caso. Na Netchoose, a logística é toda deles, entendeu? Eu não vou ter... Tipo, eu vou pagar a comissão com... Eu só vou embalar o produto e mandar. Veja só. Não só a logística, tá, Lucas? Não é só a logística. Eles entregam também o marketing para vocês. Conectam vocês com o consumidor. O lead dele é seu. Ou seja, o custo de aquisição aparentemente é caro, que você está falando 19%, mas quanto é que você gastaria se você fosse fazer o seu marketing digital próprio, a sua mensuração de dados, a sua gestão de leads, enfim, de forma profissional para ter a escalabilidade que o Netchoose lhe dá. Então, são essas perguntas que você tem que fazer, por exemplo, um dono de um restaurante nos procurou e disse, olha, eu vou montar a minha logística própria, eu vou montar o meu aplicativo próprio. Maravilha. Agora, eu acho que no iFood você vai ganhar mais. E ele montou o próprio e ele voltou a conversar comigo e disse, olha, Rui, eu continuo com o meu, muito mais por teimosia, mas você tem razão. Eu já estou no iFood e o iFood me entrega pelo menos dez vezes mais. Então, na escala, ele consegue compensar o que ele não consegue no dia a dia no aplicativo dele. Por quê? Um prato que ele vende pelo aplicativo dele, ele lucra muito mais. Só que ele vende dez pratos por dia. Se ele põe no iFood, ele vende trinta. Quarenta. entrar com os produtos que você tem facilidade de estoque também, né? Então, a recomendação bem básica para Lucas é, Lucas, para a gente fechar aqui, experimente, Lucas, não custa nada. Se errar, você vai errar rápido e vai sair de lá aprendendo como fazer o seu. Queria citar um exemplo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. O Roberto Júnior está falando. Eu quero só fazer um parêntese aqui. Roberto Carlos Vieira Júnior, eu vou dar uma dica para vocês, esse rapaz aí. Ele é um paraibano escolhido para um grupo de estudos da vacina no Covid em São Paulo, minha gente. Ele nos orgulha. Eu conheço o Roberto Júnior desde pequeno. É um garoto que conheço os pais dele e tal. E ele nos orgulha muito, muito, Robertinho. Então, seja que não é um Robertinho mais, como eu conheci, eu já é um Robertão. E nos orgulha nesse grupo de estudo das pesquisas no Covid lá em São Paulo. Aliás, fale aí, Robertinho, mas eu quero depois que você dê um spoiler para a gente se nós vamos ter a vacina esse ano, se vai ser o ano que vem, como é que vai ser esse processo. Todo mundo vai depender do seu futuro, naturalmente, dessa história da vacina. Fique à vontade. Boa noite. Primeiramente, eu quero dizer que eu sou um aprendiz de Rui Dantas, né? A gente tem até provas documentais disso, em que lá em 97, na cidade de Sousa, num aniversário meu do que o tema era Flamengo, né? Que essa foto é icônica, né? Ganhamos ontem de novo, hein, Robertinho? Ganhamos ontem de novo, né? Ganhamos ontem de novo, né? Mais um. E hoje eu trabalho com essa questão de inteligência artificial, inclusive meu mestrado foi nessa parte de inteligência artificial e a gente recebeu uma demanda, Rui, há pouco tempo, ano passado, na verdade, antes de eu ir para São Paulo, né? Trabalhar junto ao INCOR, do Hospital Português, em que eles estavam com um problema gigantesco de fila de pacientes em UTI e centro cirúrgico, em que a gente conseguiu zerar isso a partir do processo de gamificação. A gente gamificou o processo de todo o Hospital Real Português e conseguiu zerar. Inclusive, também, isso deu um respaldo para a gente, a Secretaria de Estado de Saúde do Pernambuco usou também nosso sistema e a gente também conseguiu zerar a fila COVID lá. como é que a gente usou isso? Estou até com um exemplo aqui na mão, se vocês conseguem ver. Sim. Por meio disso aqui, inteligência artificial, Isso aqui é uma rede neural em que a gente usou aprendizado profundo, em que o aprendizado profundo não precisa de uma pessoa que elenque critérios, né? Ela vai elencar critérios e, a partir disso, você consegue resolver. Então, você percebe que, por meio de serviços, a gente em saúde, isso levou também, hoje eu assumi o projeto da vacina lá no INCOR, na Faculdade de Medicina da USP, e a gente também está aplicando técnicas, foi até o exemplo que eu falei inicialmente, e todos os pacientes, eles pensam que estão conversando junto da equipe diretora, porque eles recebem mensagem dia após dia e conversam com a gente, o caso que o Rafael falou muito bem lá do chatbot, e ele pensa que ele está conversando com a equipe, inclusive o relato deles é que eles se sentem abraçados. Então, você vê muito essa questão de inteligência artificial, que a gente levou isso para lá também, e está aplicando isso e está acompanhando os pacientes da vacina, e a vacina está em desenvolvimento, está todo vapor, um spoiler aqui, aqui eu solto pelo fato de estar de frente a esse baluarte que é o Rui Dantas, que me conhece desde pequeno. Então, a gente já entrou na segunda fase de teste, nos nossos primeiros testes já foram promissores, e agora a gente vai partir para a segunda fase de testes, e a vacina brasileira, além de ser uma realidade de hoje, é algo concreto. Então, a gente está bem avançado nisso. Olha aí, Henrique Brito, Queirozinho, Gustavo, vamos voltar a viajar já já, se Deus quiser. Já já, se vai estar tudo voltando à normalidade, e a gente está lutando para isso. E um forte abraço a todos, muito obrigado, Rui, pela oportunidade, é um prazer imenso estar aqui com você. Que legal, muito boa a sua contribuição, Roberto, porque, não sei se Douglas está ainda aí, que é da Unimed lá em Caruaru. Ok. Essa história da gamificação é interessante, não é, Douglas? O mundo vai funcionar cada vez mais através da gamificação. Não tem dúvida, é uma tendência. Não tenho dúvida. A gente tem visto isso, inclusive, na área dessas modificações que estão acontecendo aí, você até citou hoje na nossa reunião. A gente foi fazer uma pesquisa aqui, hoje de tarde, nós encontramos três médicos que começaram a se posicionar no digital. Um, inclusive, a gente começou por um dos nossos ex-diretores aqui, e ele era, digamos assim, contra a rede social. Não que ele fosse contra, ele não gostava, ele não se identificava. Quando a gente foi olhar o nome dele, ele é urologista, ele posiciona tudo de urologia e ele começou a implantar a história do gamification dentro da área dele, mas como leva um bom tempo, eu não vou passar isso para vocês, mas em outra oportunidade eu converso isso contigo, o que ele fez de gamification dentro do Instagram para os clientes dele no mundo dele, que não é o nosso mundo enquanto operadora do plano de saúde, mas o dele enquanto médico, outra oportunidade eu compartilho contigo para a gente ter uma visão nova do que o cooperado, do que o médico pode fazer lá na ponta. Muito bem. Rafa, registrar aqui, Queirozinho diz o seguinte, parabéns, Rafa, Rui, parabéns ao Sim Group por nos oferecer conhecimento. Vocês são duca, pois é, nós somos duca, Queirozinho. Cadê você, Queirozinho? Fala aí um pouquinho. Queirozinho foi quem nos deu, Rafaela, sabia? Vamos lá, alguém mais? Alguém mais? Ô, Rafa, você quer acrescentar mais alguma coisa? Mas se alguém quiser dar mais um papo, uma palhinha, a gente ainda tem mais... Eu quero deixar aberto esse Rod, Gustavo, Vicky Camila está aqui com a gente, Carol, se alguém quiser... Carolzinha está em São Paulo. Sim. Eu não vou ir passar esse isolamento aqui em João Pessoa. Estou só esperando para eu voltar. Maravilha, Carolzinha. Estou trabalhando de casa também. Maravilha. Brunão, fala aí, Brunão. Então, boa noite, pessoal. Eu queria fazer um pequeno registro em relação... Brunão, lidera a nossa rede de saúde, é uma área aí que vai voar, não é, Brunão? Com certeza. Já anotei aqui, já tenho que... Robertinho, já vou procurar você para a gente conversar, viu, amigo? Pois é, Robertinho. A sua disposição, o seu cliente é Bruno, ele é que lidera a nossa vertical saúde, não é? Estou à sua disposição. Você já pode... Na mesma forma, eu digo... Português aí em Recife, Brunão. Com certeza. Aproveitando a palestra de Rafa, que foi muito rica e é um assunto muito importante para o momento atual do varejo e de prestadores de serviços de modo geral, é muito importante lembrar e atentar os empresários e as empresas de comunicação, é o que a gente leva muito a sério lá dentro do Singup, de que existe um processo para se chegar para uma empresa realmente ser omnichannel, adotar, poder ser auto-intitular. Meu negócio é omnichannel. Então, a gente sabe o que a gente batalha lá para falar uma coisa engraçada, hoje ele já falou três vezes, é garantir o iPhone 1. Então, existe uma jornada, você tem que ser single-channel, passar por multichannel, cross-channel para ser omnichannel. Então, isso é uma coisa muito importante. Algumas empresas tentam, alguns grupos tentam, acham que não, então eu vou ser omnichannel. Não é só isso. né, Rafa? Tem essa jornada inteira aí que você tem que se estabelecer, você tem que ser muito claro o teu posicionamento interno, você tem que marcar cada fase dessa para você poder, de fato, chegar. Um exemplo disso são as marcas que você citou, né? Então, a gente está falando aí de Magazine Luiza, da Nike, que dá show nisso, esse case, dessa loja lá de Nova York, é uma coisa fantástica, altamente disruptiva. Então, eu queria só deixar esse registro que é muito importante e respeitar as fases, como em tudo na vida. Então, o planejamento é a base, né? Pois é, e a gente, Bruno, eu vou aproveitar a sua presença aqui no finalzinho para dizer o seguinte, a gente lançou uma plataforma, até em parceria com a turma de Recife, que é o Now, que é um iPhone 1 do e-commerce e a gente tirou do chão muita gente aí do varejo que tinha um site e achava que estava no digital. As pessoas tinham, às vezes, os últimos recursos, digamos assim, para tentar transformar o seu negócio e aí jogava isso no site e quando entrou a pandemia se desesperou e aí a gente salvou muita gente com a plataforma Now. Se você puder, Bruno, rapidinho explicar aí como é que funciona a plataforma para que, de repente, a gente possa ajudar outras pessoas que também estejam na mesma situação. Claro, serve até para o amigo Lucas, que se posicionou. Não sei se ele ainda está presente, ele estava no carro e ele está exatamente como trouxe essa discussão do e-commerce. Nós, dentro do Syngrup, a gente montou, fizemos uma parceria com uma grande empresa de tecnologia que tem clientes muito fortes aqui no Brasil e fora dele e a gente buscou desmistificar essa solução do e-commerce. A gente montou o Now. O Now é uma ferramenta de e-commerce muito complexa por trás e altamente intuitiva para a experiência de compra. Então, a gente entrou com um produto altamente competitivo, a gente faz integração com qualquer RP, com estoque e já traz a solução de logística dentro dele. Ele está completamente preparado para single player ou multi player, ou seja, para o Lucas, por exemplo, que tem três lojas, ela é completamente aplicável, inclusive também para atacado. Então, hoje a gente tem uma felicidade muito grande como o Rui falou, a gente tem clientes bem interessantes que rodaram o Brasil inteiro e até fora para achar a solução, achavam, inclusive chegaram a achar que só tem um deles que tem o e-commerce, é um site que tira foto dos produtos e coloca lá, mas ele não tem integração, não tem visão com estoque, não tem gestão do que está acontecendo e o Now, além disso, ele trabalha o lead, ele faz toda a seleção, tem um dashboard super completo que o gestor vai estar ali sempre acompanhando, então, através disso, você pode fazer trabalhos direcionados separando com segmentação de nicho do seu público-alvo, inclusive, fazendo campanhas promocionais, e esse é um ponto de repente que até uma colocação que eu faço naquela discussão que o Rui teve agora há pouco que o Rui se posicionou em relação ao iFood e tal, então, nos Estados Unidos, o iFood, tem um movimento das lojas de algumas marcas que falam, pô, mas eu quero ter o meu e-commerce, então, tá, então, você tem que investir fortemente no seu e-commerce, na sua plataforma, lembrando que a experiência tem que ser completamente diferente, tem que ter promoção, ter programa de fidelidade, então, tem que ter muito mais atrativos para você ganhar com um gigante como o iFood, então, tudo vai para a jornada, para a excelência na experiência do, 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 eu queria deixar todos aí disponíveis, quem tiver dúvidas para conversar com a gente sobre como fazer essa integração aí no seu negócio, seja ele com produto ou seja ele com serviço, o viés é o mesmo, isso vai mudar o nicho de mercado, de segmento a ser trabalhado, é bom a gente lembrar que Omnichannel é algo que já vem sendo falado desde 2012, e que também a pandemia fez aceleração de todo esse processo e o quanto isso é benéfico em todos os segmentos, mas principalmente no varejo com relação a não só aumentar a rentabilidade do negócio dos empreendedores, mas também de dar muito mais oportunidades de experiências de vendas diferentes e mais tangíveis ao cliente final, né? Ô Rafa, eu poderia aproveitar e fazer um merchan, enaltecer aqui o nosso time da Kik, né? Alexandre, Ezequias que estão aqui acompanhando também e ajudam bastante a gente aqui o nosso grupo com dados, né? Irrigando aí e a Andy também, que é essa liderança feminina maravilhosa. E Andy está aí? Andy está aí também? Não, Andy não está aqui, mas só para deixar o registro desse merchan necessário. Na verdade, é justo porque é o seguinte, o que essa turma tem feito em 90 dias não é brincadeira, mas a gente tem conseguido fazer muita coisa internamente, levando soluções... Desenvolvimento de produtos, né? É, não é fácil, não tem sido fácil e a turma merece palmas de verdade. Robertinho, você voltou? voltou, Rui. Estou por aqui, deixa eu tentar agora pelo celular, vou mostrar a vocês pelo celular aqui. Ok. Estou vendo aí Henrique Brito, meu amigo Henrique, abração para ele. Henrique... Prática e sinalização. Um abraço, pessoal, obrigado pela oportunidade aí, a gente está sempre atendendo com vocês, hein? Um abração aí, meu companheiro. Obrigada também, Henrique. Agora eu acredito que vai. A Prática e sinalização que está omnichannel também, né? Eu estou vendo ela em todo lugar. Foi muito bom, pessoal. Obrigado a todos e até a próxima quinta sem lei, né? É, verdade. Parabéns, Rafa, muito legal. Obrigada, Rodrigo, obrigada a todos. Parabéns, pessoal. Muito bom, Rafa. Você tem sido muito bacana as nossas conversas às quintas-feiras. Verdade. Obrigado a todos aqui, não é? A Irene, eu vi aqui a Alexandre Souza, a Zequias, a Sônia, a Agnon, a Henrique, a Carol, a Daiane, a Rod, a Wallace, a Bruno, a Lucas, a Camila Esposta, a nossa filha Camila, a Rodrigo, o Robertinho, o Tito, a Rafa e os que já saíram da sala. O objetivo é esse, a gente faz um papo com uma quantidade menor de pessoas, por isso que a gente não foi para o Instagram, porque no Instagram é muita gente e aí a gente não afunila as coisas que interessam. Não é? Isso, exato. Pessoal, até quinta. Obrigada. Parabéns aí a todos vocês. Valeu. Obrigada, boa noite. Um abraço. Obrigada, boa noite. O objetivo aqui é ser aluno e professor ao mesmo tempo, por isso que a gente não foi para a live do Instagram. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Carolzinha. Tchau, Carol.